Oi! Hoje quem está do lado direito do automóvel sou eu, a caminho do terceiro dia da Festa do Pinhão, indo em direção ao Parque de Exposições, lá onde acontece a festa. Vou preparado para provar vários drinks e algumas bebidinhas que por lá a gente encontrar. No caso, a Samira vai ficar com mais com as especiarias, aquelas delícias aqui da Serra. Então, como eu não vou dirigir no dia de hoje, porque vai que alguma bebidinha dessas tem um pouquinho de álcool, né? E aqui, então, é a nossa cuidadora do trânsito hoje. Ela! Oi! É isso aí, galera! Continuando o trajeto em direção à festa! Diga aí, Samira, qual a expectativa para o dia de hoje na Festa do Pinhão? A expectativa é grande para o show do Lucas Fernandes. Ele que foi um pastor e cantor gospel e agora vem crescendo no mundo sertanejo. Vamos ver o que nos aguarda! Estamos indo! Aqui em Lages, uma curiosidade muito interessante. A Corporação da Polícia Militar trabalha com cavalos, uma das cinco cidades do estado que tem esse setor. Olá! Canal Trajeto, junto com Samira e Mauro. Primeiramente, agradecendo aos nossos queridos inscritos e convidando você para se inscrever também. E aí, chegando aqui no Parque de Exposições do Conta Dinheiro, como o nome já diz, Conta Dinheiro. No caso de hoje, o dinheiro somente para comprar as delícias da culinária serrana. Porque, para esse dia, as catracas estão totalmente liberadas, com custo zero para todos. Solta o grito! Solta o grito! Canta a senhora! Eterno Cristiano Araújo e Eterna Rainha da Sofrença, Marilha Mendonça! Eu quero ouvir só vocês Não fija que eu não tô falando com você Mais alto, mais alto Eu juro que nunca mais vou esquecer de vocês Bora lá então, Moestros Solta esse som pra nós Quero ver a galera cantando comigo, animada lá em cima Joga a energia pra cima, pra cima, pra cima Faz a parede, pelo amor de Deus Traga que esse homem, que esse homem te ama Joga a mãozinha lá em cima, joga a mãozinha lá em cima Joga a energia pra cima, pelo amor de Deus Eu quero ouvir vocês cantando comigo agora Eu quero ouvir Eu vou aí depois de gravar, então Vocês estão felizes, gente? Dá nem vontade de ir embora Hoje eu vou cantar 4 horas pra vocês aqui, pode? Amanhã é segunda-feira Mas trabalhar na segunda é muita ganância, né gente? Podia ser feriado, né? Feriado nacional Eu ia virar noite aqui com vocês Só quem gostou faz muito barulho, aí Obrigado Obrigado Te amamos demais, você sabe disso? Eu também amo vocês, irmão. A banda, vocês sabem demais. Obrigado, Lages! E até uma próxima, se Deus quiser. Isso é Cleito e Felipe, gente! Obrigado! Vocês querem mais? Só quem vai ficar até o final. Dá um grito aí! Então bora comigo, ó! Eu não vou embora! Vai! Eu não vou embora! Quero ouvir! Eu não te escuto, Maércio. A formalidade já foi embora faz tempo. Simbora! Essa vai pros cachacé de plantão. Tem cachacé aí? Só quem tá tomando uma, levanta o copinho pra cima. Levanta o copinho assim, ó. Meu Deus do céu! Amanhã é segunda-feira, viu, gente? Não tem problema, não, né? Então vamos tomar uma, gente! Não tem problema. É só comer rolando. Quem conhece? Faz muito barulho aí, Lages Essa galera maravilhosa daqui de Lages Canta comigo Faz barulho aí Aí que o vagabundo chora Pensa no balanço, vamos, simbora Dá pra fazer a dupla, gente? Tá aprovado? Então já vou escolher o meu primeiro já Já vou lançar um concurso lá no canal Lucas e Leandro Tô em busca de um primeiro Você não, você tá fazendo o maior sucesso aí Chega aqui, só vou atrapalhar E pra ver esse cabeludo que nem eu Gritamos, pronto O que que é isso, cara? Bora, galera, obrigado, viu? Pelo carinho, fique aí com o Lucas Vocês são sensacionais Gostei do barulho, hein? Gostei do barulho Isso aí é a diferença na vida do artista Obrigado Sensacional, obrigado, viu? Valeu, Leandro Leandro, vai, gente! Pode ser? Eu vou descer lá embaixo Bora Eu vou descer aí Vai, Maraça Desceu pra cima, né, Landa? Canta-se comigo Eu quero ver vocês cantando comigo agora Senhor Quero ver quem lembra dessa daqui, ó O chão é todo de vocês agora Vai atrás também Vai Por isso não Segura, segura, segura Eu quero ver quem lembra dessa aqui, ó Vocês conhecem tudo Rapaz do céu Rapaz do céu Você vai assim Vamos animar mais uma vez Bora Não, não duvido não Continua Obrigado pelo carinho de vocês Vocês são maravilhosos Obrigado Eu gostaria que vocês que estivessem com o seu lado na mão aí Me seguem lá nas minhas redes sociais Lucas Fernandes Obrigado, meu Senhor Jesus Cristo Desejo paz, felicidade, amor Prosperidade pra você e pra sua família E Deus abençoe vocês Até a próxima, né, Lourdes Fiquem com Deus